Esse carro, ele vai ser jogado no lixo daqui a pouco. Me ligaram? Falando, Geraldo, daqui a pouco vai chegar um guincho aqui, vai estacionar e vai pegar esse carro e vai jogar no lixo. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo, muito prazer. Eu sou o Geraldo Afonso e estou aqui para agregar na sua vida, no seu conhecimento e alimentar o seu sonho de um dia chegar aqui nos Estados Unidos e ter a oportunidade de conquistar as coisas, de correr atrás dos seus sonhos, da sua vida. E você está no lugar certo, no canal certo. Eu estou aqui na cidade de Pibre, estou aqui na porta da minha casa e eu tenho um vídeo muito, muito interessante que vocês vão assistir agora e vocês vão ficar revoltados e uma coisa que não se vê no Brasil, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu estou com um carro aqui na minha frente que ele vai ser jogado no lixo aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai vir um guincho aqui, pegar ele e vai jogar literalmente no lixo. Sabe aqueles lixão que joga e vem aqueles guinchos com aqueles pesos e amassa o carro e joga só a lataria, não vai aproveitar nada? Então é isso que vai acontecer com este carro, gente. Eu vou mostrar esse carro mais em detalhes para vocês. Por fora, por dentro, vou explicar porque que esse carro vai ser jogado fora aqui nos Estados Unidos. Vocês podem ver que está aí até sem placa, só esperando o guinchinho vir aqui pegar ele para jogar ele no lixo, literalmente. E detalhe, esse carro está funcionando, ele anda, ele liga, eu vou ligar ele para vocês daqui a pouco para vocês verem. Mas antes disso, se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhum conteúdo como esse, né? Que vídeo diferente que vocês estão assistindo aqui. Como que joga um carro desse aqui aí no Brasil, andando, funcionando. Os caras aí no Brasil aproveitam até a última lataria do carro. Os caras aproveitam, aqui é jogado no lixo, não tem valor. Se inscreva no canal para você estar recebendo vídeos sempre aqui dos Estados Unidos. Deixa um like porque esse vídeo vai ser top. E lá no Instagram eu estou como Geralda Afonso Underline USA. E lá você me acompanha de mais perto. Olha só, esse carro ele vai ser jogado no lixo daqui a pouco. Me ligaram falando, Geraldo, daqui a pouco vai chegar um guincho aqui, vai estacionar. E vai pegar esse carro e vai jogar no lixo. Então vamos lá, que carro que é esse? Esse carro aqui é um Toyota, um Toyota Kenry. Olha aí, o farol dele está até ligado. O ano dele é 1994. Bem antigo, né? E ele está com 150 mil milhas. Mas Geraldo, por que esse carro vai ser jogado fora? Me falaram porque ele está com um problema no motor. Um problema que vai ficar aí, mais ou menos, uns 3 a 4 mil dólares para arrumar. E agora cá entre nós, um carro desse, se for vender ele, ele não vai valer nem 500 dólares. Pelo ano dele e pela milhagem, né? Um carro bem rodado, bem antigo, que aqui não tem valor nenhum. Então em vez de pagar para arrumar os 3 mil dólares, que é um problema no motor, no cabeçote lá, é melhor jogar fora, porque não compensa você ficar com um carro desse aqui. Então eu vou mostrar agora, dar um giro aqui, para vocês verem. Então não compensa arrumar, o que o dono fez? Ah, vou jogar fora, cara. Não vou nem perder tempo com isso. O cara vai perder 3 mil dólares com um carro antigo desse? Lógico que não. Vou mostrar aqui por dentro para vocês verem. Olha aí. Está bem judiadinho, né? Acho que tem até uma almofada aqui, ó. Vou mostrar o painel dele para vocês verem aqui. Dá uma olhada. Ó, gente, está funcionando, né? Está aí, tem ar-condicionado, essas coisas. Não sei se funciona, está bem zoadinho, né? O volantão aqui. Vou mostrar mais na frente. Vou ligar o carro para vocês verem, né? Depois eu vou mostrar o motor para ver como é que está. Olha aí, ó, a frente dele. Está bem sujinho o banco, né? Vamos ligar o carro. Olha aí, gente. Vou pegar a chave aqui. A chave dele, ó. É daqui as antigas ainda, ó. De ferro. Vou ligar aqui, ó. Ué, agora eu liguei e deu. O que será que é, hein? Ó. É, não está querendo ligar mais, não. É o problema que deu, né? Por isso que esse carro vai para o lixo. Então, gente, um carro desse aqui é um carro velho, um carrinho barato que muitas pessoas vêm para cá e pensam em comprar, né? Um carrinho de 500 dólares. Um carro desse aqui, se ele estivesse funcionando bem, ele valeria mais ou menos uns 500 dólares, certo? Aí muita gente fala, ah, quando eu chegar eu vou comprar um carrinho velho, um carrinho barato. Esse aqui está bem estourado, né? Mas tem carro de mil dólares que você vai comprar, 1500, 2000, que vai te atender, que vai suprir as suas necessidades tranquilo. Mas esse aqui também já é demais, né? É um carro de 1994. Nem no Brasil você tem um carro desse. Aí você vai vir para os Estados Unidos para comprar um carrinho desse ano, né? Antigo assim. E aí eu vou agora tentar abrir a frente dele para vocês verem. Vamos lá. Vamos ver o motor desse carro. Vixe! É, gente. Tentei abrir o motor dele aqui para mostrar para vocês, mas eu não consegui. Acho que está travado, né? Vamos tentar abrir agora o porta-mala dele para ver o que tem aqui. Só não pode sair uma pessoa daqui, né? Então, também tentei abrir o porta-mala, não abre. E aí, olha as rodeiranas dele. Então, fica assim, né? E aí? Um carro desse vai ser jogado no lixo. Você que está aí no Brasil, você teria coragem de pegar esse carro e arrumar? Ou de usar ele no Brasil? Eu sei que muitas pessoas teriam. E que no Brasil você consegue um carro desse aqui, ó. Bem mais velho ou bem mais acabado que esse. Esse aqui, comparando a alguns que tem no Brasil, que eu já via, né? Antigamente. Esse aqui está até inteiro, né? Está até inteiro. Então, realmente, está aí para vocês verem a curiosidade. Eu queria poder ter a oportunidade de mostrar esse carro subindo num guincho para a gente dar o último adeus para ele. Porque a vida dele aqui na Terra já era. Esse carro já é um falecido, já é um carrinho praticamente morto, né? Que está dando tchau, está aposentado. E realmente ele vai para o lixão, ele vai ser esmagado. E essa lotaria dele, não sei nem o que vai acontecer. Se vai aproveitar para alguma coisa, se vai reciclar. Mas olha aí, gente. Um carrão 1994, um Toyota Canary LE, vai ser jogado no lixo aqui nos Estados Unidos. E aí, qual que é a sua opinião? O que você achou? Será que merece mesmo ir para o lixo? Ou será que compensa pagar o conserto para continuar usando ele? Sendo que um carro, aquele ali, ó. Esse aqui é o meu, que eu já até gravei um vídeo para vocês. É o mesmo. É um Canary, só que esse aqui é 2003. Eu paguei, na época, 4 mil dólares nesse carro, gente. Olha a diferença. Esse aqui, lógico, né? Está bem mais inteirão e tal. Só para vocês verem a diferença, né? Por dentro ali está conservado, tem o tetinho solar, pneu novo. Esse é um Canary 2003 e esse é um Canary 1994, né? Quase 10 anos de diferença aí também, tadinho. Já está fazendo hora extra aqui na terra, né? Quando o meu vizinho me ligou, falou, cara, vai um guincho aí pegar o carro para ir para o lixo e tal. Dá uma moral aí, me ajuda. Eu não estou em casa. Eu falei, pô, preciso fazer um vídeo, cara. Preciso mostrar para a galera que esse carro aqui vai para o lixo, né? É inacreditável. Eu até assustei quando ele me falou. Mas, falei, ah, vou mostrar para a galera, né? Custa nada. E está aí, gente. Está mostrado. Tamo junto. Aquele abraço e tchau.